Nesse vídeo, eu vou te mostrar como atribuir permissões para assistentes. Você pode agregar assistentes para te auxiliar na gestão de uma atividade de inscrição. Esses assistentes precisam estar inscritos no Cadastro Comunidade da UPSC ou possuírem ID UPSC. Esse procedimento é muito simples. Vá em Atividade, encontre a atividade para a qual você deseja incluir um assistente e clique em Configurar. Na página de Configurações, nas abas à sua esquerda, clique na opção Permissões. Nessa tela, você precisa escrever o nome para quem você deseja atribuir a tarefa de assistente. O próprio sistema já vai te apresentar sugestões, então selecione seu assistente. E clique em Cadastrar Assistente. Pronto! Ele aparece aqui. Se você quiser excluir, basta clicar neste botão vermelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho